Sabe aquele gol chorado que o Flamengo faz, um sabor especial sempre aos 45 minutos do segundo tempo? Se você lembra, deixa aqui nos comentários que a gente nesse momento vai reagir aos gols mais chorados do Mengão aos 45 minutos do segundo tempo. Mas antes, deixa o seu like e se inscreva em nosso canal para nos ajudar a chegar em 100 mil inscritos. Vambora reagir! Bate muito bem, já fez 9 gols de volta. Esse é lembrando. Com a cabeça do Flamengo, aí o Alessandro no banco. Quem viu, viu. Comite para a falta, cobrança! Gol! Nessa época aí o Carioca valia o título brasileiro, tá? Do Flamengo! Um gol! Olha isso, né? Gol! 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 Esquerdo! Pelo esquerdo de Eldon! Petkovic! 43 minutos e meio! Balança a rede do Vasco! Levanta a torcida com o Brumeira do Baracanã! O Flamengo chega ao placar que ele necessita para conquistar o tricampeonato tão sonhado! Presidente do Flamengo, desespero! O jogo ainda não acabou! O Vasco tem um grande time! Petkovic! Esse daí também ficou marcado, cara! O David veio correndo aqui! Vai lá, vai lá! Depois do escanteio explica! Dois jogos que eu tiro o prazer de ver! Será que vai tentar aquela fechadinha para buscar o gol olímpico? Olha o Pet! Levantou! Ronaldo Angelim! Gol! O cara ia ter a perna amputada, mano! Falou de uma lesão e o cara fez o gol do título que o Flamengo não tinha há mais de 10 anos! 10 anos não, muito mais, pô! O último título tinha sido 92 brasileiros que o Flamengo... Ronaldo Angelim faz o segundo para explodir o Maracanã! Esse cara dava vida pelo Flamengo... Ronaldo Angelim, no ano que teve uma contusão que quase lhe valeu a amputação de uma perna! Aí, viu? Para o Maracanã anotado na última rodada, fazer o primeiro gol dele no campeonato brasileiro! Magro de aço! Esse aí é bem polêmico! O Vasco vai vencendo por 1 a 0! O Flamengo precisa de um empate! O Aracan de cabeça! O Flamengo! 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 O Flamengo empata o jogo no Maracanã! Para levantar sua torcida! Primeiro na trave! Depois... Márcio Araújo e Nixon! Na trave a cabeçada do Wallace! Nixon e Márcio Araújo! Márcio Araújo número 8! O jogo tá empatado Bola com o Flamengo no campo de ataque Léo Moura, lá na segunda trave Chicão tentou ajeitar pro meio, bateu pro gol Thiago Volpe pegou, voltou no Nixon Porra, essa foi chorada mesmo Gol Gol Nixon A persistência no último esforço Acreditando até o fim Fazendo valer a pena a pressão Que o Flamengo colocou no fim do jogo O Thiago Volpe pegou a primeira Topou na bola na segunda Mas ela chegou no Nixon que cabeceou Nem pegou tão forte na bola Lilay ainda se esforça, se joga nela Pra chegar, mas não chega Porra, isso foi chorado O Flamengo criou três oportunidades Depois dos 35 minutos Quase que tirou ainda Se eu não me engano Esse moleque Ele tinha dado um gol Algum jogo do Flamengo Que ele foi bastante contestado Aí ele fez esse gol Por isso que ele tá chorando pra caralho Agora eu não lembro direito da história Acho que ele perdeu um pênalti, mano O Flamengo foi eliminado O Matheus preparou O Matheus preparou Levou pra cá O Matinha Cruzou O desvio na primeira trave do Marcão A bola bateu lá dentro do gol E voltou nas mãos do Felipe Matheus Sávio Tocou lá dentro Tocou no micro Da câmera no microfone Lá dentro do gol Lateral já cobrado Pio Cruzamento Olha o toque Coloquei errado ali o Anny Esse jogo aí O Abel Braga Era o treinador do Flamengo Tinha colocado o Arrascaeta Na reserva Arrascaeta tinha acabado de entrar Nesse lance aí Se eu não me engano Arrascaeta é o nome da emoção Como um pólido Pra de cabeça Estufar a rede do gigante da colina 48 minutos Arrascaeta Mais um gol dele em clássico Pra levantar a torcida com o Brunegra Pra deixar os jogadores do Vasco no desespero Tá todo mundo lá na boca do gol ainda Cruzamento Olha o gol Rodrigo Gol 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 Samuíno Gol Gol Aço Rodrigo Caio Desafoga bilhões E cumpre o negros Entre todo o Brasil Na época era o Abel Braga ainda O treinador Convicto Com razão e fé J-J Chegou depois Ah Esse aí é sem palavras Olha o Gabigol Na época o cara jogava bola E depois eu não sei o que aconteceu Esse aí é meu gol E esse gol também foi chorado É pra comemorar É pra comemorar GOOOOOOOL GOLAÇO Do artilheiro Pedro Chorado e um golaço Acima de tudo o clube do negro Amor maior não tem igual Pode ser o gol da classificação pra semifinal E é isso aí rapaziada Deixa aqui nos comentários Qual desses que você achou que foi o gol mais chorado do Flamengo Pra mim o gol mais chorado E o mais difícil de todos Foi o do Pet Aos 43 minutos do segundo tempo Contra o Vasco da Gama em 2001 Em que o Flamengo se tornou o tricampeão carioca Naquele ano Se você gostou desse vídeo Deixa o seu like Se ainda não é inscrito em nosso canal Se inscreve e ativa o sininho Para nos ajudar a chegar em 100 mil inscritos Tamo junto Até o próximo vídeo E saudações rubro-negras Valeu